A exibição da terceira noite do Festival Santa Cruz de Cinema envolveu o público com mais seis curtas da Mostra Competitiva Nacional. O auditório lotou entre apaixonados pelo cinema e estudantes de escolas da região, que tem a oportunidade de apreciar os curtas. A gente recebeu através da supervisão da Unisc, para que os alunos pudessem estar disponíveis para vir até aqui e participar desse grande evento. Foi para nós gratificante, porque a gente nunca foi convidado, contemplado com esse convite. Então os alunos adoraram muito estar participando. Era uma novidade para eles, ainda mais ter que poder votar, ver, analisar, criticar, tudo o que foi passado para nós. Após a sessão de cinema, a plateia tem a oportunidade de conhecer um pouco sobre todos os processos dos filmes e sobre as intenções dos realizadores com suas obras. Além disso, o festival também proporciona reflexão sobre o cenário audiovisual. Bem, eu acho que o Rio de Janeiro é uma cidade, um estado que sofre estruturalmente de falta de estímulos estatais e recursos para a produção audiovisual nesse momento, então tem sido bem desafiador conseguir perseverar mesmo nesse cenário. Mas acho que a pulsão e a necessidade de contatos narrativos ainda é um pouco mais forte. Como que surgiu a construção do filme, da história do Fantasma Neon? O Fantasma Neon é um musical sobre entregadores de aplicativo. E a junção dessas duas temáticas veio justamente tentar trazer uma nova abordagem a esses corpos que são invisibilizados, invisibilizados em geral na cidade, ao mesmo tempo que onipresente são invisibilizados. Então a gente pensou em trazer a linguagem musical como uma forma de contraste, uma forma de mostrar essas pessoas dançando e cantando de formas que a gente normalmente não veria na cidade, no cinema. É uma satisfação estar aqui na quinta edição do festival, já estive na primeira e na segunda, se não me engano. E eu estou com dois filmes dessa vez, que eu fiz a trilha sonora. E é uma honra estar aqui, a organização do festival está de parabéns. E é muito legal ver a tua música lá na tela, o pessoal reagindo aos filmes que estão maravilhosos também esse ano. Como músico é muito bom ver que a arte e a cultura estão aí chegando em todas as pessoas de uma forma que cativa. E toca, né? Amanhã, às 7 horas da noite, os vencedores das 12 categorias da Mostra Nacional e o vencedor da Mostra Olhares Daqui serão conhecidos. O encerramento contará com a presença dos homenageados desta edição.